Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Thiesi, e hoje vamos falar com Gustavo Salomão. Estamos na Casa da Norte, uma asset que já está há pouco mais de 24 meses já rodando, e entre os principais fundos aí, fazendo barulho, e a gente vem entender um pouquinho mais da estratégia. E antes de mais nada, quero te dar boas-vindas aqui, obrigado por nos receber aí na sua casa, viu Gustavo? Obrigado a vocês pelo convite. E queria que você falasse um pouquinho da sua história, como que foi criada a Norte, conta um pouquinho pra gente, até a gente entrar nos detalhamentos aqui desse papo, que vai ser bacana hoje, hein? Tá bom, vamos lá. De novo, obrigado pessoal pelo convite, prazer em recebê-los aqui. Fazendo um jogo rápido, né, só um retrospecto, eu estou fazendo, estamos em 23, estou com 29 anos de mercado. Então, eu entrei no mercado exatamente em fevereiro de 94, mas eu entrei como trainee do Citibank, tinha um programa de trainees na época, mas eu tinha formado em engenharia, né, eu fiz engenharia de computação no ITA, nunca trabalhei em engenharia, fui direto para o mercado financeiro. Fiz esse um ano como trainee no Citibank, fui, acabei indo para o Garantia no início de 95, né, entrei lá em março de 95. Garantia era, na época, o maior banco de investimentos independente, né, no Brasil, e ele foi comprado em julho, agosto de 98 pelo Credit Suisse, né, mas que manteve a estrutura e até a cultura garantia. Então, deixou o manager no local, né, porque saíram sócios mais antigos, ficaram um grupo de sócios novos, e o resto do time eram, então, 350, 400 pessoas, e a operação do Duda e Credit Suisse Garantia no Brasil foi tocado, né, pelo time local, né, com autonomia, obviamente, prestando contos lá para fora, mas preservou, né, essa cultura garantia. E eu fiquei lá até meados de 2016, ou seja, então, desde a minha entrada no Garantia e até a saída, já com o Credit Suisse, eu fiquei 21 anos e mais um pouquinho lá, e eu, minha carreira foi basicamente na mesa de operações proprietárias, né, então, na tesouraria, só que o Garantia, ele tinha uma estrutura de duas mesas, ele tinha uma mesa de renda fixa, que é a tesouraria propriamente dita, e uma mesa de equities, né, de renda variável, as duas tocando apenas o dinheiro proprietário, ou seja, o capital do banco, né, tinham mandatos específicos ali, limites, né, que eram limites grandes, a gente era um participante de mercado bem atuante, né, era um cliente importante de várias corretoras, de vários bancos aqui locais e estrangeiros, e aí eu fiz essa minha carreira lá, foi, você vai, né, você começa numa função, né, de suporte à mesa ali e tal, de middle office, né, que chama de retaguarda, vai subindo, vira trader, passei pelo pregão da bolsa, fiquei no floor da bolsa por alguns meses, que era meio uma escola, assim, você tem que, é, tomar porrada lá, efetivamente, ganhar casca, né, mas fazia parte, né, da cultura, e daí passei a tocar um book pequeno, já na mesa de ações, aí foi crescendo, eu passei a ter um maior book, aí virei chefe dessa mesa de ações, né, e essa era um, né, como eu falei, duas mesas separadas, né, com mandatos separados, times separados, nessa época, dado o Cris de Suíça, eu reportava, quer dizer, eu reportava aqui, meu chefe de fato, que é quem pagava meu bônus e decidia, era o presidente do banco local, mas eu tinha um chefe funcional, ficava em Nova Iorque, né, no Cris de Suíça. Pô, passado algum tempo, eu fui convidado para assumir também a tesouraria, ou seja, a mesa de renda fixa, e daí eu acumulei as duas funções, né, continuava reportando aqui localmente para o presidente, mas é engraçado que na parte de renda fixa, quem, é, é, o chefe funcional ficava em Londres, então eu tinha que fazer, sempre, todo ano, um pé, ir para Nova Iorque, para Londres, tal, etc. Faz parte de banco grande, você tem que ir lá, tal, etc. Mas aí eu fiquei nessa função dupla por uns sete anos e pouco, e eu decidi sair do banco aí, início de 2016, né, quer dizer, foi meados de 15, fui comunicar início de 2016, é, e tive que negociar a minha saída, porque nessa época eu era diretor estatário do banco já fazia bastante tempo, você tem uma remuneração de ferida por um tempo, aí tem um processo de negociação ali, mas deu tudo certo, e a razão de eu ter saído foi porque, assim como muita gente de mesa proprietária saiu de bancos, foi diminuindo com o tempo o incentivo, depois da crise de 2008, né, da crise financeira com a quebra da Lehman Brothers, etc., foram cortando os limites, aos poucos, isso até demorou para chegar no Brasil, mas sempre em algum momento que chegou, e dali, né, que a gente estava nessa época no mandato da Dilma, né, e a Dilma, no final do primeiro mandato, o Brasil teve um downgrade na nota de crédito, depois, quer dizer, deixou de ser investment grade, aí teve um outro downgrade ali no segundo mandato da Dilma, e aí os limites foram cortados drasticamente, aí passou a não fazer mais sentido para mim, eu acabei saindo, conseguindo sair ali no meio de 2016, eu negociei nessa parte de negociação para não perder o que eu tinha preso, eu fui tirar um sabático, aí eu fui morar fora, fui morar em Nova York, e foi até interessante porque daí eu entrei no mundo de venture capital, né, comecei a fazer muitos investimentos de venture capital nessa época de 2016, e até eu dei uma certa sorte de timing. Só um disclaimer aqui, venture capital, que você fala, é aquele mais voltado para startup e negócios iniciais, né? Isso, até na prática não eram tão iniciais, né, o que eu acabei gostando mais de fazer, porque quando um negócio está começando muito no início, você tem muito risco, né, até fiz um pouco disso. É muito isso, é muito isso, quando você é um angel investor, o que é muito isso de execução, né? Eu estava entrando numa fase que a empresa ainda é capital privado, mas ela meio já passou a arrebentação, ela já está fazendo aquele series, já está, é uma rodada que não é a inicial, é series B, series C, né, que são as rodadas na sequência do alfabeto até o IPO. Então, é coisas que já estão com o cara que vão fazer IPO. Então, como eu sou de mercado financeiro e sou engenheiro de computação, sempre gostei de tecnologia, acabei investindo muito em fintech. E, como eu falei, comecei a fazer isso em 2016, 2017, 2018, então eu dei uma sorte de timing, que teve um boom de fintechs e de muitos IPOs ali. Então, acabou tendo, vai, os investimentos foram bem sucedidos. Mas foi uma experiência interessante para ver o quê? Várias dessas empresas depois iam fazer IPO e você via como que elas impactavam as empresas incumbentes. Então, teve até ideias, por exemplo, nessa época eu só tocava meu dinheiro, então teve coisas que eu fiz em que eu, por exemplo, vi que ao investir numa empresa dessas, eu começava a ver como é que ela ia disruptar um determinado setor, etc. E daí, poderia shortear uma empresa incumbente que ia ser afetada. Eu tenho um caso interessante disso, que eu investi na Stone, quando ela era capital fechada. Quando ela era capital fechada, o que que eu ia dizer? Quais as empresas que eram listadas aqui? Assim, as empresas incumbentes. Era a Cielo e a Redecar. Só que a Redecar tinha sido já incorporada pelo Itaú. Antes, elas duas eram listadas e o Itaú fechou o capital da Redecar. Então, era só a Cielo. E daí, nessa mesma época da Stone, estava também se desenvolvendo a PagSeguro, eu fiquei sabendo, etc. Aí, eu falei, como eu investi na Stone, eu resolvi fazer até uma testaia, esse conceito da disrupção, nos dois lados. Eu fiz, na minha conta pessoal, um short em Cielo, naquela época. e que acabou funcionando muito, que a Cielo, que se fala dessas empresas de startups, que elas se aproveitam da margem dos incumbentes. A sua margem é o negócio dela. Então, a Cielo foi um pouco disruptada, a margem dela foi sendo atacada, porque ela entrou competindo mais forte, ganhando market share, etc. Tanto Stone, quanto PagSeguro, como GetNet, com outras empresas que foram atacar esse oligopólio que era de Cielo e Redicato. Então, foi uma coisa interessante, porque aí eu ganhei dinheiro, né, apostando na queda da Cielo por um tempo, né, e depois, quando eu fiz o IPO da Stone, eu ganhei dinheiro, né, vendendo essa ação da Stone, que ela fez IPO. E o que é mais interessante, depois eu posso contar, aqui na Norte, teve um momento que a gente fez a posição contrária. A gente percebeu que a Stone estava, o negócio dela estava piorando, por decisões do Merge, questões específicas de Brasil também, mas que a margem dela ia ser afetada. Daí a gente shorteou a Stone, foi um short importante aqui. Depois a gente pode falar um pouco mais de shorts, como é que se identifica um short e tal, que é uma coisa, acho que é pouco explorada, mas a gente shorteou a Stone, que já tinha subido muito. E depois, num certo momento, a gente fez um long em Cielo, quando a gente foi ver que a Cielo estava melhorando o business dela, melhorando a margem, crescendo. Então, foi uma coisa que é engraçada, como no mesmo setor, e como é que tem um monte de empresas, se você pegar esse timing que uma empresa está melhorando, a outra está piorando, você tem oportunidades interessantes, e não necessariamente, isso é uma coisa perene, que aquele cara vai sempre melhorar, o outro vai sempre piorar. Nesse caso, foi um momento que a Cielo, nessa época que eu shortei, devia ser R$16, R$17, e a Cielo foi para R$2, R$3. Quando a gente comprou aqui, a gente comprou a R$3, aqui na Norte no ano passado. Agora a Cielo está por volta do R$5, quer dizer, ela melhorou desse R$2, R$3 para o R$5, e a Stone chegou a bater quase R$90, e agora ela negociando na faixa de R$10. Quer dizer, mesmo as empresas, setores, um setor que não é um setor tão complexo, mas que se você olhar no detalhe, tem oportunidades diferentes. Mas só colocar aqui, essa experiência do Venture Capital foi complementar para a minha experiência, aí eu estava, mas aí eu voltei para o Brasil, estava tocando meu dinheiro ainda, e é engraçado o seguinte, eu estava como se fosse um family office, tocando meu dinheiro, então eu era o meu empregado e o meu chefe, tinha liberdade de agenda, estava teoricamente no dream job, podia jogar meu tênis de manhã, chegar no escritório 10 da manhã, sair a hora que eu quisesse, etc. Mas assim, eu sempre gostei, eu gosto muito disso, da questão de investimentos, de olhar investimentos, entender investimentos, etc., olhar o mercado, entender o mercado, então eu sempre gostei muito, quer dizer, não larguei isso, e fazer isso sozinho, é pouco eficiente, e para você fazer um pleonasmo, é muito solitário, você não tem essa discussão, você não tem interação, você não tem um debate, e eu senti a falta disso, porque no garantia barra crediço, você tinha uma quantidade de gente muito boa, você tinha uma discussão muito intensa, o tempo todo, e como a gente era cliente, dos principais bancos e corretoras, eu também tinha acesso, o research dos bancos, a falar com o economista, a falar com o estrategista, a querer, e aí esse debate enriquece muito, você se alavanca nisso, você se alavanca nas pessoas, e você cria uma convicção maior, que te dá uma, vamos lá, um grau, um edge, em relação a, de repente, quem não faz isso, então, e aí, isso é algo que é, que você consegue construir, você consegue escalar, quando você desenvolve esse edge, né, você fazer as coisas meio assim, sozinho, achando, o puto, eu vi, eu vi o que o influencer falou, ou tal pessoa falou, é muito, assim, é difícil, né, você pode acertar, mas você não consegue evoluir, né, ali com esse debate, com as pessoas você evolui, então, por causa disso, eu falei, caramba, não vou mais fazer isso sozinho, vou montar uma gestora, então, essa decisão veio no final de 19, para início de 20, né, 19 tinha sido um ano muito bom para mercado, tanto aqui, quanto lá fora, né, foi o primeiro ano aqui do Bolsonaro, com reforma da Previdência, etc, mercado bem animado, esse, esse ambiente estava, né, no final de 19, de animação, falei, cara, vou montar uma gestora, obviamente, eu não contava com a pandemia, né, a pandemia foi um, vai, uma ducha de água fria, de, meu, e aí, o que vai acontecer? Então, eu estava começando a conversar com algumas pessoas, pessoas, mas aí, em março, veio a pandemia, a gente no início achou, né, ah, pô, vai ser rápido, né, Brasil é quente, aquele negócio lá, vai abrir depois da Páscoa, cara, quando ela foi piorando, piorando, eu falei, cara, vamos dar uma pausa para entender, né, qual a dimensão disso, né, como é que eu vou captar dinheiro nesse ambiente, é, quando começou a se falar mais de vacina, que foi ali por volta de junho, né, ah, a vacina da Pfizer, da Moderna, estão desenvolvendo, etc, tal, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer de qualquer forma, a partir de julho, eu retomei, e daí foi montando o time, né, a grande dificuldade, nesse, e a ideia era, vou montar nesse segundo semestre de 20, para começar a cota logo no início de 21, foi o que a gente fez, né, a cota começou em 29 de janeiro de 21, a ideia era começar 31 de dezembro, mas não deu tempo, é, com toda a burocracia, depois você tem a aprovação de CVM, mas a gente não conseguiu, então começou 29 de janeiro, para ser, assim, no final de mês, né, e a gente, como você comentou, completou 24 meses agora, no final de janeiro, né, de 23, que nesse mês de fevereiro, a gente está completando aqui o 25º mês, estamos muito satisfeitos, né, com o resultado, acho que a gente evoluiu bastante, no processo de gestão, evoluiu o time, a gente começou com 14 pessoas, agora a gente está com 26, acabou de contratar duas pessoas júnias, para a parte de TI, que a gente quer evoluir, numa parte de Data Science aqui, então, estamos, assim, a gente começou a administrar, a, a, 113 milhões, foi o capital da cota 1, né, e muito dinheiro proprietário, e um, um seed money, principalmente do Credit Suisse, que foi o banco onde, é, eu trabalhei por mais de 20 anos, agora a gente já está chegando a 1,3 bi, né, temos outros fundos, não só o fundo inicial, que é o Long Bias, e a gente pode falar um pouco da estratégia dele também, mas também agora temos três veículos Long Only, então, assim, nesse wrap up, é, é, eu queria até aproveitar esse, essa sua experiência, porque você, saiu de uma mesa proprietária, do Credit Suisse, garantia, né, já com pragmatismo, já, um nível de formação, de muita gente boa aí, do mercado, né, para ir para a Venture Capital, para depois montar a sua própria gestora, é, o conceito estrutural da Asset, ele foi construído, na essência, lá atrás, dentro do Credit Suisse, e você replicou isso para a Venture Capital, ou teve mudanças, nuances ali, para chegar no modelo atual, que vocês atuam dentro da Norte? Não, a gente, a gente usa muito da minha experiência, que vamos lembrar o seguinte, quando eu assumi a, a mesa de renda fixa, que é a, a de soraria propriamente dita, né, eu estava, então, assumindo, eu estava tocando duas áreas, essas áreas, elas não se juntaram, né, ficaram áreas separadas, as pessoas em áreas separadas, mas eu como o único chefe, e aí eu vi que tinha muita sinergia de tocar isso junto, né, porque existiam as áreas já, mas quando você tem chefes diferentes, cada um tem o seu jeito de tocar, então, a gente tinha uma discussão, vai de caixa com o economista, mas beleza, você pega aquelas informações, e a equipe é muito micro, né, a renda fixa é muito macro, então, você usa essa informação, a de inflação, de juros, de PIB, etc, mas tem, é, impactos diferentes, você constrói o portfólio de forma diferente, quando eu tava como um chefe único, aí teve muita sinergia das pessoas dialogarem, eu pego o cara que tá olhando juros, curva de juros, e falando com o cara de equities, que tá olhando as empresas de economia doméstica, né, de construtoras, né, shoppings, setor elétrico, você tem várias coisas que você olha, que dependem, né, consumo discricionário, aí eu pegava o cara que tava olhando câmbio, e pegava o cara que tava olhando as empresas de commodities, exportadoras, e teve uma discussão ali, o cara que olhava crédito, e a gente olhava, falava com o cara que tava olhando, né, os setores mais alavancados, né, de equities. Então, teve, é, muito insight, teve muita coisa que a gente fez relativa de equities com renda fixa, e que se provou, é, correto, a gente fala, pô, de repente, dada essa visão política, dada essa visão de PIB, é melhor tá, mais posicionado nisso, né, olhando pro banco como um todo, do que nisso, a gente tem mais hedge nisso, então a gente, essa experiência é importante pro jeito que a gente toca aqui o risco, né, obviamente assim, o fundo, o Lombayas, lá no banco, na verdade, a gente vai lá só voltando, a carteira de equities era tocada num estilo mais total return, né, até você falou, essa questão de pragmatismo, é uma questão importante que a gente usa muito aqui, faz parte central da cultura, que na verdade isso é o que? É humildade, né, a gente não é dono de nenhuma tese fantástica, a gente não é melhor, então, na mesa proprietária, você tem que ganhar dinheiro sempre, mercado subiu, mercado caiu, mercado ficou de lado, né, tá lá, o dinheiro do banco, ele podia estar no CDI, então, seu custo de capital, né, essa, cuja oportunidade que é o CDI, você só ganha dinheiro se você bater o CDI, e se a bolsa, se achar que a bolsa vai cair, sei lá qual razão, você tem que estar vendido, né, e se a bolsa aqui, bolsa lá fora, né, o mandato era bem amplo, olhava a América Latina, etc, então, a gente usa muito esses graus de liberdade, esses instrumentos aqui, para exatamente fazer essa composição de risco, a única coisa que o fundo Lombayas, né, quem investe no fundo Lombayas, embora o nosso benchmark seja o IPCA, mais o yield do IMAB, né, tem uma correlação grande com a bolsa, né, as pessoas esperam que, pô, o fundo Lombayas, né, o cara decide se ele vai investir em renda variável, o percentual que ele vai deixar em renda variável, né, e ele fala, ok, uma parte que eu vou deixar em fundo Long Only, uma parte eu vou deixar em fundo Lombayas, né, o Lombayas, ele espera que, se a bolsa subir 10%, o fundo Lombayas subir 2%, 3%, é ruim, você espera que ele suba, sei lá, 2 terços da bolsa, e de repente na queda ele proteja mais, ele caia 1 terço, ou, sei lá, 40% da bolsa, então que ele tenha essa, essa dinâmica, mas você não está esperando necessariamente que, se a bolsa subir 10%, o fundo vai subir mais do que 10%, ou vai subir exatamente os 10%, então, a única coisa assim, tem um peso maior de bolsa, então a gente acaba sendo, mas a maneira como a gente atua, a gente acaba, como a gente opera em todos os mercados, a gente é um fundo multimercado, só que é um multimercado de equities, você tem um multimercado macro, que ele tem o maior risco, realmente nos mercados macro, ou seja, juros, câmbio, tanto aqui quanto lá fora, e a gente atua nesses mercados também, por isso que é um multimercado, só que o principal risco é equities. É por isso que ele é um FIA, né? É, a gente tem tributação de FIA, porque ele tem pelo menos 2 terços da carteira long em equities, em ações, só que a gente pode usar, a gente, como tem graus de liberdade, a gente oscila bastante o delta, normalmente no longone, o delta está próximo de 90%, às vezes 95%, pode 85%, mas é um delta alto, né? O nosso delta aqui, ele já teve na casa de 40%, né? Mas na média, ele está nessa faixa de 65% a 70%, tá? Por volta disso, né? É o que a gente considera neutro, esse range de 65% a 70%. Quando a gente está menos otimista, ele vai para baixo do 65%, né? Então ele vai para, sei lá, 55%, 50%, 45%, 40%, ou ele pode ir para cima, ele já foi até 85%, né? O nosso range aqui, desde nesses 24 meses e meio aí, é de, acho que o low foi 40%, e o high foi 85%, e na média ficou nesse 65% a 70% mesmo, só que daí o que acontece? A gente faz muitas coisas relativas em Ecos, então tem muita coisa, a gente tem uma carteira, e isso é uma coisa importante para diferenciar, na classe Lombaias, né? A classe Lombaias, como eu falei, ela tem muitos graus de liberdade, né? Mas cada gestor usa de uma forma isso, tem gente que não faz tanto short, né? Em ações específicas, prefere fazer só short em índice, tem gente que não usa tanto macro, ou só usa o macro como hedge, né? Então a gente efetivamente usa bastante, a gente tem uma carteira de convicção long, a gente tem uma carteira de convicção short, em single names, né? A gente tem várias coisas relativas, em Ecos ainda, a gente atua não só em Brasil, mas a gente olha nomes da América Latina, né? Ex-Brasil, e a gente olha nomes lá fora, tanto em US quanto em Europa, né? Também em single names, e também para o lado long, também para o lado short, a gente usa também índices, né? Mas a gente usa muito mais como um hedge, mas a gente procura daí fazer, a maneira como a gente gosta de fazer um hedge, é aquele hedge para alguma coisa que você não está vendo. Se eu decidir que eu vou ter um delta de 65%, ou 70%, beleza, esse é o delta que eu decidi. Aí o que eu faço? Eu compro proteção para uma queda grande de mercado, ou seja, eu compro uma proteção fora do dinheiro, que eu comparo como assim, uma blindagem do carro. Você mora em São Paulo, né? Beleza, você paga um custo disso, mas você blinda o carro para um evento que você não está esperando. E você não desblinda um determinado mês. Ah, resolvi agora, fevereiro, passou o carnaval, vou desblindar. Não, você vai sempre, você mantém a blindagem. A gente procura ter essa, entre aspas, blindagem, que é um hedge do portfólio, constantemente, a gente vai rolando, porque vai vencendo, e a gente daí faz o quê? A gente compra put fora do dinheiro, tanto no índice, quanto no small, quanto lá fora, no S&P, no Nasdaq, a gente já comprou no ARC, a gente já comprou no high yield, então, índices diferentes, né? E eu financio isso, para não ficar pagando também um custo de seguro altíssimo, eu financio isso vendendo upside fora do dinheiro também. Então, se eu comprei uma put com 10% de queda, eu normalmente estou vendendo uma call com 10% de alta, para financiar isso. Porque quando o mercado sobe, cara, entra mais supply, entendeu? Entra, vai vir mais oferta, vem follow-on, vem IPO, e eu já estou ganhando o meu portfólio, que está eminentemente long. E quando dá algum evento, não esperado, e que seja muito forte, aí o mercado cai muito rápido. Que é exemplo da pandemia, que é exemplo do Wesley Day, já teve greve dos caminhoneiros, no passado teve, sei lá, downgrade dos Estados Unidos. Então, teve exemplos que a bolsa, de repente, que negócio, a bolsa cai de elevador, né? E sobe de escada. Porque na alta, vem supply. Então, eu não tenho problema vender esse upside, porque ele não sobe assim, como se não houvesse, amanhã, né? Difícil você ter, pensar assim, putz, a bolsa vai subir, dar um tiro e subir 10%, assim, de uma hora para a outra. Agora, cair 10%? É o risco que não está se enxergando ali, É que é a pandemia, né? Caiu 30%, 40%. E para isso que você tem circuit breaker para baixo, né? Você não tem circuit breaker para cima, porque efetivamente o que acontece é, pode cair 10%, 15%, porque muita gente daí vai se estopando, Você entra a atuação dos sistemáticos, produtos, então, isso amplifica o movimento, então, por isso que a gente carrega isso, e isso ajuda muito na proteção, né? E tirar a volta do portfólio. E eu estou com a lição de casa aqui, a gente está com a última carta aí de vocês da Norte, e é legal ver a composição, que vocês detalham bem, né? Como que foi o resultado, a diversificação, vocês olham muito para isso, não, 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 o resultado que foi trazido, não foi trazido por conta de um ativo único, né? Quer dizer, existe uma questão estratégica dentro da empresa, não foi uma sorte, uma questão de sorte, apesar de sorte ser relativo, Sorte faz parte. É, sem ser relativo, né? Mas quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Exatamente, exatamente. E o ponto é, grande parte dos resultados que vocês tiveram, foram nas posições shorteadas, né? E eu estava falando com o Chaz, um pouquinho antes, a gente estava batendo bola aqui, um pouquinho antes de vir aqui, falando, poxa, é muito difícil, uma gestora conseguir ter uma convicção em papéis específicos, sendo que a maioria acaba usando o índice, né? Acaba, opa, deixa eu operar vendido, shorteado aqui no índice, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, como funciona a construção de vocês, como funciona a metodologia, vem ao acaso, ou vocês olham para o tema short e falam, cara, vamos olhar esse segmento, é bottle up, é top down, como que vocês fazem isso? Vamos lá, eu acho que é um bom tema, boa pergunta, que é uma coisa, é um pouco tabu, né? E até, teve uma vez um podcast que eu apareci falando de uma tese short, ou de outra tese short, e os gestores evitam falar, porque eu falo, putz, a empresa vai ficar chateada comigo, não vai mais receber, mas eu acho que, e eu vou te falar empiricamente, não, assim, a empresa pode ficar um pouco chateada, mas daí, acho que a empresa séria, né, fala, não, eu quero, ela quer ouvir, quer, quer, e muitas vezes não, assim, acho que o grande ponto, e acho que é, essa é a questão mais importante, né, para você entender o short, é que muitas vezes não é uma questão da empresa específica, né, é o mais importante, até quando a gente olha as empresas, como um todo, é o macro, é você entender o macro, né, e entender qual que é a narrativa macro que está acontecendo naquele momento, né, e acho assim, o macro é importante para tudo, tanto para o longo quanto para o short, que o macro é, tipo, é o ar que você respira, né, então, você olha, pô, previsão do tempo para ver se vai sair de casa, se está frio, se está quente ou não, você está olhando o macro, para você fazer uma ação específica, e, por exemplo, qual que era o grande fator macro, que aconteceu nesses dois anos, vamos lembrar, a gente está, início da norte, então, já, final de janeiro de 21, naquele primeiro semestre, que ainda estava o mercado animado, com vários IPOs, mas, a gente estava lá com uma taxa de juros de 2%, já era a expectativa que a taxa de juros ia subir, porque foi uma coisa excepcional, por causa da pandemia, e se esperava uma inflação de cerca de 6% naquele ano, era mais ou menos assim, que 66 era, se olhasse a pesquisa Focus, era o que tinha, e se esperava que a taxa de juros fosse sair daqueles dois, para algo tipo, não, não, para, tipo, para o 7 ou 8 final do ano, porque, pô, vai subindo, vai ver, tal, etc. e o que a gente foi percebendo, foi que a inflação ia ser maior, por causa desse choque de oferta e demanda, demanda voltando e a oferta não estava lá, e com isso os juros iam ter que subir mais. E, por exemplo, a inflação é algo muito poderoso, acho que talvez é uma das coisas macro mais poderosas, por quê? Ela afeta, em termos de como afeta a empresa, ela afeta a empresa no custo, tanto de mão de obra, quanto de insumo, obviamente diferentes setores de forma diferente, e daí com isso, não necessariamente a empresa consegue repassar isso no preço, porque você tem uma competição, e o consumidor é afetado, então a capacidade de consumo é afetada, a inflação é isso, ela tira a riqueza, então ela tirou a riqueza do consumidor, o poder de compra do consumidor, aumentou o custo da empresa, então você não consegue repassar isso, você vai perder margem, seu resultado vai piorar. Além disso, você tomou dívida para aquela atividade, a empresa é alavancada, e vai subir os juros, sua despesa financeira vai crescer bastante, então você perdeu margem no negócio, que já afetaria seu lucro, e você tem que pagar mais despesa financeira por causa da sua alavancagem. E daí tem empresas diferentes, tem empresa que vende para a classe A e B, e o consumidor é menos dependente, menos afetado pela inflação. se você vende para a classe C e D, aquele cara é mais afetado pela inflação. E você tem empresas que vendem para o consumidor a crédito, então, além da sua, você tem despesa financeira, mas seu consumidor também tem despesa financeira, e daí o que vai acontecer? Vai aumentar a inadimplência. Então, de novo, quando você olha simplesmente essa análise, você fala, putz, uma empresa que vende para a classe A e B, a crédito, ela não fez nada de errado, ela estava no Brasil com juros a 2%, e a gente está vendo que o juro vai surpreender para cima. Isso não está na expectativa de mercado. E o juro vai voltar para dois dígitos, a inflação é mais alta. Então, esse cara vai sofrer mais. E aí depende qual é o produto que você vende. Esse seu produto, ele tem uma coisa específica, que diferencia dos outros, tem uma marca, que as pessoas identificam, ou é um produto que é mais comodice, no sentido, um setor que a gente shortou e foi muito bem, e a gente escolheu alguns cavalos desse setor, em consumo de inscrição horário, foi o e-commerce, e também empresas de vestuário de departamento. Porque uma empresa, o e-commerce, ele não tem, quando você vai comprar alguma coisa, você quer comprar o produto. Você não quer comprar na Magazine Luiza, porque você acha a Magazine Luiza demais, ou na Via Varejo, ou na MercadoLite. Você vai pesquisar os melhores preços entre elas. Você vai fazer aquele famoso, dar um busca-pé, ou uma pesquisa de preços qualquer, porque você quer comprar a televisão 60 polegadas, você quer comprar a geladeira frost-free, você quer comprar o micro-ondas, o celular. E é uma grande conveniência você ter a internet ali, você checou, aí uma empresa, para manter o consumidor, oferece frete grátis, ou quer ganhar, aí aumentou a competição. Nesse caso, o exemplo foi, entrou a Shopee no Brasil, que não existia no Brasil, apareceu um cara de Singapura, com deep pockets, ou seja, com dinheiro, quero ganhar market share. Ofereceu frete grátis em coisas pequenas, que antes se cobravam frete. Aí os caras têm que oferecer também. Ou seja, frete não é grátis, você está oferecendo esse benefício. É bom para o consumidor, ruim para a sua margem. Aí você parcela em 10, 12 vezes sem juros. Quando você parcela isso, e os juros é 2%, beleza? Se o juros vai para 12, 13, 14, putz, é muito pior. Aí um cara começa a oferecer cashback. Não existia cashback antes. Você tem que oferecer cashback também. Ou seja, é tudo muito bom para o consumidor, e tudo foi tirando margem das empresas. A gente viu, antecipou esse movimento, e falou, cara, esses caras, e aí como é que estava o valuation das empresas? Quando a gente estava acabando de sair da pandemia, tinha subido muito o valuation por causa da pandemia. Que as pessoas estavam em casa, assim, com uma poupança adicional, porque o cara não podia viajar, não podia, não ia em entretenimento, não ia em show, não ia em cinema, não ia em restaurante, e teve um auxílio emergencial. Então o cara estava com dinheiro, estava com uma poupança, juros baixos, e estava, vamos lá, enlouquecendo em casa. Então eu ia falar, putz, vou comprar. Certo? Eu não estava gastando com transporte, o cara não tinha que se locomover. Então, houve um boom de e-commerce, no mundo todo, no ano de 2020. Então no início de 2021, as empresas estavam com o valuation mega esticado, e tanto como é que você olhava o valuation? Era, a métrica que estava sendo usada, era EV, GMV, ou seja, EV é o Enterprise Value, que é o Market Cap da empresa, o total do Equity, mais o total da dívida líquida, dividido pelo volume financeiro transacionado na plataforma. Não tinha uma métrica de rentabilidade. Não se falava, não era lucro, não era EBITDA, não era geração de caixa, não era nada. Quanto que transacionou? Pô, se o cara vendeu a geladeira com prejuízo, ou ganhando nada, estava lá no GMV a geladeira. Então as empresas viram isso e falaram, cara, vão bombar a venda de geladeira, de televisão, a minha margem não está sendo tão importante para eles avaliarem a ação. E as ações subindo. E as empresas todas fizeram ofertas. em 2020, teve oferta da Via Varejo, teve oferta da Americanas, quando juntou com a B2W, teve oferta da Magazine Luiza, teve oferta da Mercado Livre. As empresas falaram, pô, o valuation está bom, o pessoal não está olhando a rentabilidade. Aí a gente chegou no início de 2021, a gente falou, esse cara está com o valuation muito alto, esse cara, agora estamos em um processo de sair da pandemia, a gente não tinha saído ainda, estava em lockdown em São Paulo no primeiro semestre de 2021, mas a gente falou, isso vai acontecer, a gente vai ficar em lockdown para sempre. A inflação vai ser mais alta, os juros vão ser mais altos, o consumidor vai ser afetado, esses caras estão em uma intensa competição, a Shopee querendo ganhar share. Então, a ação da Magazine Luiza nessa época valia R$25,00 por ação. A Magazine Luiza bateu, sei lá, R$160 bilhões de reais de capitalização de mercado, só o equity. A gente falou, cara, está errado, porque todos os fatores macro, e não tem nenhum defeito no negócio da Magazine Luiza. A gente, quer dizer, a gente descobriu esse ano uma questão de fraude importante em uma empresa de e-commerce, mas o cenário é simplesmente o seguinte, cara, está errado, esses preços, esses caras não têm marca. Então, por exemplo, a maneira de identificar um short, assim, o dever de casa que você faz no short, ele tem que ser maior do que você faz no longo. Por quê? Se você perder no short, por exemplo, o seu problema aumenta, você fica mais short. Você vendeu uma coisa a 10, e você vendeu, sei lá, 10 milhões dessa coisa a 10, então, sei lá, você tem 10 milhões de reais short. Subiu 20%, você perdeu os 2 milhões de reais, e você está 12 milhões vendido, porque subiu de valor aquilo lá. Quando você perde comprado, você comprou 10 milhões de reais. Caiu 20%, caiu para 8 milhões de reais, você perdeu, mas o seu problema diminuiu. Se você quiser sair daquela posição, ela ocupa menos espaço no seu portfólio. E, além disso, no short, você tem a sensação meio de solidão, assim, pô, o mercado está subindo, todo mundo feliz, e você está short, você é o único cara que está se ferrando. Foi aí? E, então, eu acho que você é mais cobrado no short. Então, a análise fundamentalista que você faz da empresa, e muito mais do macro, é muito maior no short. E, normalmente, não é um problema da empresa. O que eu falei também de, por exemplo, loja de departamento que não tem marca, você tem lojas que você se identifica de roupa, de calçado, de joia, sabe, tem empresas muito boas listadas que a gente gosta bastante. Agora, uma loja de departamento, é normalmente, ela tem uma comodidade de preço, de repente, mais baixo, mas ela não tem uma força de marca. Então, você pega assim, C&A, Riachuelo e Rêner, são empresas muito boas. A Rêner é a melhor loja de departamento do Brasil. Mas ela não tem uma força de marca, assim, você identifica, putz, eu quero esse negócio da Rêner, ou da C&A, ou da Riachuelo. E a gente, e de novo, esses caras vendem para a classe C&D, a classe A e B, a gente vai comprar uma coisa de marca, e vendem a crédito. Aquilo que eu falei de aumentar a inadimplência. Então, tem muita gente que vai na loja da Rêner, você pode ter ido, eu já fui comprar várias coisas na Rêner, na C&A, eu fui lá e comprei com o meu cartão do banco. Eu não sentei lá na Rêner, no crediário, e falar, putz, eu queria fazer um cartão Rêner, ou um cartão C&A, ou um cartão Riachuelo. Eu não fiz isso. Então, quem faz isso, é exatamente o pessoal da classe C&D, que não tem acesso a crédito, ou então, de repente, estourou o limite de crédito, assim, porque esses caras também não cobram um pouquinho no crédito. Então, numa desaceleração econômica, com juros subiu muito, e o cara não tem, vamos lá, aquele apego à marca. Os problemas da empresa aumentam, significa diferente. E sem nenhum problema, assim, mas é um modelo de negócio. E daí, de novo, muito importante olhar a competição. O que aconteceu com esses caras que não têm marca? Agora tem um outro, assim como a Shopee veio afetar o pessoal, ou queria pegar a marca e cheia de uma certa forma, tem uma empresa chinesa, que é um fast fashion, chinês, que se chama Shein, tem gente que chama de Chen, mas eu descobri que a pronúncia correta é Shein. Pô, esse cara, o preço das roupas é muito baixo e qualidade não é ruim, assim, não fala assim, é um negócio vagabundo. Então, para muita coisa que é mais assim, pô, roupa de academia, mesmo uma roupa do dia a dia, muita gente, assim, panfilha de amigo meu, namorada do meu filho, eu já vi assim, porque, de novo, isso tem muito apelo mulher, né? É mais consumidora. E tem vários looks diferentes, é muito para essa geração de TikTok, etc., e esses adolescentes, esses consumidores jovens, postam coisa, tem uma mídia que já vem disso. e esse cara, pô, ele foi o app, é um fenômeno mundial, foi o app mais baixado nos Estados Unidos, já está com um market share grande do online fashion, né? Veio para o Brasil com força também, está falando de montar até fábrica aqui, etc., né? Saiu uma notícia recente, quer dizer, é um cara que afeta principalmente loja de departamento tradicional. ele afeta menos empresas de marca, como o Arezzo, como o Track & Field, como o Grupo Soma, que são listadas, porque aquela, o consumidor já se identifica com aquilo, tá? mais agora, se você está comprando uma roupa de departamento, de novo, mas o que eu estou falando é o seguinte, você olha vários fenômenos, várias coisas, mas principalmente macro, e o macro entra essa parte micro concorrencial como uma coisa importante. Agora, também na hora de montar o long, ou estar no short, você tem que ficar esperto, pô, os juros vão baixar? Quando que ele vai baixar? Vai baixar mais rápido? As coisas estão melhorando? Vai ter alguma reforma? Então, você está olhando, e assim, pô, o macro é isso, é eleição, ganhou o presidente Lula e não o Bolsonaro. Isso afeta todas as empresas de formas diferentes. Tem caras que são menos afetados, os caras são mais afetados. Então, de novo, acho que o que ajuda no macro a você ter convicção, quer dizer, no short também, a ter convicção, é você olhar tudo. Você está olhando a empresa detalhadamente, não é que a empresa, não é questão de, esse é o ponto, não tem uma crítica específica da empresa, a empresa está fazendo fraude, não é isso. Não é pessoal, né? Não é pessoal. É boa. É muito olhar o seguinte, em ações para o bem ou para o mal, tem aquela famosa fórmula da felicidade, que é realidade menos expectativa. Então, você olha para a expectativa em relação aos resultados, você fala, cara, esse resultado vai decepcionar. a gente aumentou o short em empresas de e-commerce em novembro, após a eleição. Por quê? Porque você tem a Black Friday, que acontece no final de novembro, e era a primeira vez que durante a Black Friday ia ter uma Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo acontece sempre no meio do ano. Além disso, você teve uma eleição no Brasil muito polarizada, cuja decisão foi ali no início de novembro, final de outubro, início de novembro. E, pô, uma parte considerada da população estava chateada com o estado da eleição. Então, isso tira também apetite para consumo. Então, a gente falou, pô, o pessoal já está chateado com a eleição. E uma parte, quando você pega a gama demográfica do eleitorado, mais rica, tinha ficado chateado. Ia ficar meio pego com a eleição ia ter menos propensão a comprar. Além disso, você tem uma... a Black Friday no meio de uma Copa do Mundo, que é uma tremenda de uma distração. Então, isso gera menos fluxo no shopping, menos fluxo nas lojas, etc. E o cara já comprou a televisão. O cara comprou no outro ano a televisão, quando ele estava na pandemia. E o cara vai assistindo um barzinho. Então, não é que o cara vai comprar mais eletrodomésticos ali. Então, a gente daí o que a gente fez? A gente alina isso de novo. E a gente daí o que a gente fez? A gente procura sempre se cercar. A gente ligou nas empresas, nos fornecedores. A gente ligou na Samsung, a gente ligou na Whirlpool e a gente ligou na Electrolux. Você consegue ligar, a gente tem contatos lá. Entendeu como é que estava? O grande comprador são as empresas de e-commerce. Como é que foram as encomendas? Como é que foi a demanda, etc. O cara, está um pouco fraco. Eu falei com um conhecido meu da Log, empresa de entrega. Como é que está a perspectiva de entregar pacotes? Aí eles falam, putz, várias empresas de e-commerce sinalizaram um volume de pacotes, revisaram o budget para baixo, a expectativa para baixo. Porque a empresa de entrega, vamos lá, esse contato acontece antes para o cara se preparar. você fala, estou esperando que o Black Friday vai bombar, vai ter muito pacote. Então, a gente confirmou com fornecedores que a demanda do e-commerce estava fraca, porque o cara do e-commerce sente essa demanda lá também, ele também não vai ficar comprar um zilhão de geladeira e ficar lá parado. a gente confirmou com a empresa de entrega que a demanda estava fraca, tem a Copa do Mundo, tem o fato da eleição, que a gente fez ali em meio de novembro, já na primeira semana após a eleição, o mercado ficou, até animou um pouquinho, a gente falou, cara, vamos aumentar o short e-commerce. A gente aumentou o short nas três, na Magazine Luiza, Via Varejo e Americanas. E aí, nessa época que a gente fez, para contrapor, a gente comprou um pouco até de Ambev. O cara que ganha com a Copa do Mundo é Ambev. Então, e se você pegar, sei lá, olhar o gráfico aí de, ali, desse meados de novembro ali, até final do ano, as empresas de comércio caíram cerca de uns 30%, a Ambev subiu. De novo, e aí só um ponto, o que aqui nessa análise que eu estou fazendo, eu falei de valuation das empresas. Zero. Então, o que a gente olha e como a gente começou a olhar é muito assim, o que está acontecendo, o que acontece na margem. Acho que valuation é uma coisa importante, só que eu acho que muita gente coloca valuation como a coisa mais importante. E não é. O valuation é uma informação e tem várias outras informações que é o que acontece na margem. se você olhasse só o valuation, você teria comprado na ação da C&A, que ela está barata, há bastante tempo. E a ação da C&A continuou caindo por competição, por diferentes coisas, porque o resultado não veio nem com a expectativa, etc. Então, é muito importante entender o que acontece na margem. Eu citei a questão do valuation lá da Magazine Luiza e das empresas de comércio no início de 2021, porque realmente ali tinha tido uma subida muito forte de valuation em 2020. E daí, a gente... Era um fator importante. Era um fator importante. A gente falou, cara, mas o que mais era importante é... se a inflação... Vamos imaginar o seguinte, vamos voltar para 2021. Cara, a inflação ficou em 5%, e o juro subiu para 7,5, 8. Cara, era um outro valuation de um monte de empresas. Não só dessas que eu mencionei, mas de um monte. Por isso que eu falo o seguinte, olhar o macro é fundamental. Entender o macro. Então, o cara de época, tem muito cara que às vezes fala assim, putz, eu não sei olhar o macro. Sorry. Assim, você tem que saber. Eu comparo também a comparação que eu já fiz, é aquele filme Inception, sabe, do Leonardo DiCaprio lá, que é o negócio do Dream Inside the Dream. Então, você está olhando o micro, você está lá naquele negocinho lá, pequeno, mas aí você tem um macro em volta acontecendo, você não se ligou que tem um macro. Então, muita gente acha que, pô, eu comprei essa ação, ela subiu para caramba, pô, sou muito bom, né, você ter esse micro aqui. Cara, esse micro só foi, assim, possível, porque o macro era de juros baixos no mundo todo, inflação baixa, então essas empresas de growth foram beneficiadas. Então, o cara fala, putz, em 2019, né, o que que era o ambiente? Era o ambiente de juros baixos, inflação baixa, novo governo, Bolsonaro, Paulo Guedes, reforma da Previdência, essa animação. Não é que aquela empresa sozinha, você comprou e acertou e você é um gênio que você acertou aquilo lá. Cara, todo esse macro permitiu isso. Né, se você tem uma guerra, se você tem uma inflação, se você tem uma pandemia, você tem um monte de coisa, é, muda totalmente a figura. Então, é muito importante olhar isso em conjunto. E aproveitando esse tema macro, né, a gente entendeu como é que você faz o micro, né, de shortear o micro, aumentar ou diminuir a exposição de uma ação no portfólio. Como é que vocês ajustam o delta, né, como é que vocês vão pensar, putz, agora é a hora da gente diminuir a nossa posição net long aqui, aumentando, sei lá, ou short índice, ou fazendo short basket, como é que vocês decidem, de fato, diminuir a exposição ou aumentar? Excelente pergunta. Isso é muito dinâmico e a gente, normalmente, tá falando com uma gama grande de empresas, né, até tem um body language que se o cara tá animado, pô, vai bater a meta, pô, tá crescendo mais, tá ganhando share, ele, pô, transparece isso. E se a coisa tá indo pior, ele também transparece, fala, cara, tá mais difícil, o cara começa a dar justificativa, falando assim, pô, vocês têm que entender que a base do ano passado era muito alta, o cara começa a falar que vocês têm que entender, ele tá se justificando e o negócio tá pior. Se você incide, né? É, tá pior. Então, a gente faz isso com muitas empresas, até na, você mencionou na carta, a gente fala isso, né, a gente teve, com essa nossa forma de atuar, a gente conseguiu bater o mercado, auto-performar o mercado na alta e também auto-performar na baixa, né, em todos os semestres, né, e em todos os trimestres do ano passado, assim, você olhava assim, e como é que a gente pegava essas viradas? Cara, falando com as empresas e entenderam o que tá acontecendo, falando com o economista e falando, cara, vai desacelerar. A gente aumentou o short ali em novembro, em algum momento, não só do e-commerce, tal, mas você falou, cara, vai ter uma desaceleração da economia em novembro, dezembro, por causa da eleição, porque você tem muita incerteza, né? Você não tava no momento ali de, pô, vou investir, vou fazer muita coisa, vou contratar. Tava no momento de começar a ver, pô, tal empresa tá cortando, tá cortando, tá cortando, cara, ajustando a base de custos, né? Então, nessa hora, a gente se adapta rapidamente, a gente tá tentando captar esses sinais, né? E falar, cara, as empresas estão mais desanimadas, as empresas estão mais animadas. Então, a gente ajusta o delta pra cima e pra baixo. A gente, de novo, nosso menor delta foi 40%, a gente poderia ter ido pra 20%, né? Poderia ter ido pra zero. Dentro do mandato, pode, mas a gente também sabe que, pô, de novo, tem que ser humilde, ou sei lá o que vai acontecer, pode acontecer uma coisa boa lá fora. Por exemplo, uma coisa que até animou o mercado lá fora, em novembro, foi ter saído um CIPI mais baixo. Ali, em meado de novembro, o mercado rasgou, né? O Brasil só que patinou por causa de declarações do presidente Lula, etc, etc. Mas, assim, então, se você tá muito pessimista, acontece uma coisa dessas, você é pego de calça curta também. Então, você tem que estar atento, mas a gente vai vendo isso, a gente vai ajustando, a gente vai baixando, e a gente faz uma combinação dessas coisas. Na parte de equities, você vende um pouco de índice, vende um pouco de S&P, e vende um pouco das ações short, ou até também reduz posições long, porque senão você vai ficar aumentando o seu book long e short o tempo todo. Então, a gente reduz, vamos reduzir 10% das posições? Então, você vende lá 10% de cada posição, ou dessas posições são mais líquidas, e você diminui o seu delta. Ou, em algum momento, também se atua no macro. Você pode tomar juros, tomar pré. Você pode fazer alguma coisa no câmbio. Dependendo do que você tá vendo, então, a gente teve ganhos em macro também, que foram, basicamente, no ano passado, tá tomado nos juros lá fora, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. A gente tomou juros da Inglaterra, e tomou juros da Alemanha também. E a gente, na verdade, tava long real, no início do ano. O dólar real tava 5,60, a gente ficou short, no dólar real ali. Só que a gente, parte da posição, metade da posição, a gente trocou por euro. E o euro era tipo 1,13. Aí o euro foi dólar, euro, foi de, o euro dólar saiu de 1,13 pra 1. Então, a gente ganhou nesse short euro. E também ganhou no short dólar, porque saiu de 5,60 pra baixo de 5. Acho que bateu 4,60 e pouco de low, a gente cobriu ali no 4,80, 85. Então, a gente tá olhando essas coisas, e a gente tá adaptando, não só o mercado de equities, mas também o mercado de renda fixa, tanto na parte de câmbio, quanto na parte de juros. Em diversos momentos, a gente olha eles um pouco como complementares, e se a gente tá mais, às vezes, animado com alguma coisa, fala, cara, tem mais prêmio aqui no pré, a gente faz um pouco mais de pré, de repente diminui um pouco de bolsa, só pra não tá tudo do mesmo lado, ou faz coisas combinadas. Foi interessante que a gente tava comprado em bolsa, nos anos passados, mas tava tomado nos juros lá fora, e tava vendido no dólar aqui. Então, isso acabou funcionando, e foi complementado do ponto de vista de risco. Então, e a gente vai com isso, olhando também como é que tá a volatilidade do fundo, em relação ao índice, vai ajustando, vai fazendo mais red, tudo isso, as posições, acho que é importante, e até nessa cultura de mesa proprietária, cara, elas são dinâmicas. O que eu falei de não ter uma tese, que eu assim, acho que a pior coisa, e eu repito isso várias vezes, a pior coisa pro gestor, é se levar muito a sério. Porque quando o cara se leva muito a sério, ele acaba menosprezando sinais que vão contra a tese dele. E ele acaba não querendo, fica apaixonado pela posição, fica teimoso, e ele acaba sendo um pouco refratário a opiniões diferentes. Por isso você olha assim, em alguns tipos de fundo, você tem alguns clubinhos, aí os caras gostam das mesmas posições sempre. Aí você vai ver as carteiras, são muito semelhantes, porque eles ficam conversando entre si. Eu já lemblou, inclusive, é muito assim. Eu não quis citar, você sempre falou. Mas assim, acaba, aí o que acontece? E eu já conversei, eu tenho assim, gestor não fala mal de gestor, assim como médico não fala mal de médico, advogado não fala mal de advogado. É uma crítica. Todo mundo se conhece, assim, faz isso há bastante tempo. Então eu tenho vários amigos, mas é engraçado que teve uma vez um gestor que veio aqui nessa sala que vocês estão, e a gente estava discutindo. Cara, com exceção de uma posição, e é um gestor muito renovado, o cara muito bom, mas todas as posições dele long, as principais posições, em todas eu estava short. E eu falei para ele, cara, mas eu estou short nisso, estou short nisso, estou short nisso. Eu quero que você me convença que o meu short está errado. Vai acontecer alguma coisa no curto prazo que, pô, vai dar uma alta, vai ser um resultado muito acima do esperado. E daí o cara não me convenceu em nenhuma. Ele falou, não, isso vai mais com o tempo. Aí ele usa a questão do horizonte do investimento. Mas eu só acho o seguinte, aí é uma questão de filosofia, e vem de mesa proprietária. Cara, a gente tem cota diária. Assim como lá no banco, eu tinha pianel diário. Eu tive pianel diário por 21 anos seguidos. Então, eu sei muito bem como é que é a cobrança de ter ganhado dinheiro sempre. Cota diária, cara, você está na janela também, sempre. E sendo comparado com os outros. Pô, você tem uma tese, ah, mas se a tese deu errado, o cara começa a justificar essa questão do prazo quando dá errado no curto, no curto prazo, a ação caiu, ah, não, mas no longo prazo vai voltar. Essa é uma tese de três anos, de quatro anos. Cara, eu só acho que, assim, o longo prazo é a soma dos curtos. Ainda mais, assim, pra Brasil, pra... Como é que você sabe o que eu posso falar? E de novo, aí vem de novo a questão de humildade. como é que vai estar o Brasil daqui a seis meses? Cara, eu tenho uma... Uma assumption, mas eu posso afirmar como é que vai estar? Vamos voltar seis meses atrás, vamos voltar um ano atrás, eu saberia que ia estar assim? Cara, é difícil, né? Volta lá na época dos IPOs todo, início de 21. Pô, no segundo semestre de 21, o mercado desabou. Quando o mercado realizou a questão dos juros. Então, pô, acho que daqueles IPOs do primeiro semestre de 21, talvez 90% estejam bem abaixo do preço do IPO. Então, de novo, você tem que ser humilde e falar, cara, não sei como é que vai estar o Brasil, assim, saber mesmo, Brasil, Estados Unidos, daqui a seis meses, daqui a um ano, eu acho que vai estar assim. Então, não dá pra falar assim, eu construí essa tese pra lá dar frutos daqui a dois anos, porque o meu investidor não vai esperar. Sim, ele tá na cota diária. Aí, até acho que um respeito a um investidor é o seguinte, cara, ele vai olhar a sua performance, né, vai olhar, putz, se cair 10%, será que ele vai continuar? Será que ele tem essa resiliência? Se cair mais 10%, e daí, de novo, quando eu falo, as maiores ganhos foram no short, por quê? Porque o short é assimétrico, pouca gente faz, e pô, não aconteceu na, pensa o seguinte, o mercado brasileiro do ano passado subiu 4,70, o mercado brasileiro, o IBOV, né, em 2021, ele caiu, acho que 11%, 12%, isso. Muito bem que daí o small caiu bem mais, mas o ponto é, tem muita ação que caiu 70%, 80%, pô, se você tá nessa, nesse negócio, falando, não, essa é uma tese de longo prazo, pô, você comprou isso na base 100%, pô, foi pra 30%, cara, esquece o negócio do longo prazo, pra ele voltar pra 100%, ele tem mais que triplicar só pra voltar, fora o curso de oportunidade, ferrou, não vai voltar, tava errado, então por isso, assim, a gente, não é que a gente é, só olha o curto prazo, não, a gente olha a construção da tese, tem muitas empresas que a gente tem desde o início do fundo, né, a Arias, a empresa que a gente tem desde o início do fundo, Intelbras, a gente comprou na primeira semana do fundo, tá na carteira até hoje, bancos, né, tipo Itaú, a gente tem há muito tempo, Banco do Brasil, há muito tempo, Impera, há muito tempo, tem muita empresa que a gente tá comprado há muito tempo, né, só que, assim, era uma tese que, assim, você acredita mais ou menos o que que, você tem um cenário do que que vai acontecer, você tá olhando o que tá acontecendo no curto, só que você tem que ir, eu acho que, reconfirmando isso, cara, você tá confirmando, você mantém, você aumenta, em algum momento você perdeu um pouco de convicção, você diminui, você mudou o cenário pra aquela empresa, você sai da posição, eu acho que, assim, quando você não se apaixona pela ideia e não se leva tão a sério, você se permite ter esse grau de liberdade de, ó, putz, e você pode errar, né, não é que, pô, a gente acertou tudo, não, a gente errou várias coisas, várias coisas custaram, aí, vários pontos na performance, mas na hora que a gente identificou que o negócio tá diferente do que a gente esperava, a gente sai fora, depois a gente volta, assim, e acho que tem muita gente que tem também um viés de, putz, cara, se eu reconhecer o prejuízo agora, os vieses, né, que estão na cabeça do... Mas é a questão do preço médio, falar, puta, não tem preço médio, você tá comprado nisso, é que nem você falar, qual que é a sua cota média? Não tem cota média, a cota é a cota de hoje, então não tem preço médio dessa ação, porque se você comprou a 10, ela foi pra 15, o que tá na cota de hoje é o preço de 15, então você tá comprado a 15, você não tá comprado a 10, você cair de 15 pra 12, não é tudo bem que você comprou a 10, não, você comprou a 15, você manteve ela na posição, então você compra os seus longos todo dia no fechamento e você vende, né, mentalmente seus shorts todo dia no fechamento, né, recomeça, recomeça, e você tá, meio, você tem que confirmar que você tá comprado nesses caras, vendido nesses caras, você tá, com essa posição no pré, seja aplicado, seja tomado, seja vendido no dólar, comprado no dólar, todos os dias naquele preço. E tem um ponto importante, né, isso é o que o gestor faz, né, é importante o cliente não fazer isso com cota de fundo, principalmente, né, a gente delega isso pro gestor pra ele poder fazer isso e ele tomar essas decisões diárias ali de reinvestimento. O cotista, como tem muitas no fundo que é um D30, né, ele tem que confiar naquele gestor, gestores diferentes, alocar e seguir em frente, né, não tem, não dá pra ficar tradando cota, né, isso é muito danoso pra carteira dele. Então, acho que esse é um, é um... Sem dúvida, e acho que assim, nesse ponto, lembra que eu falei a questão da gente desenvolver uma técnica e ter um edge que é do processo de discussão? Pensa que tem caras no mercado como a gente que estão olhando pra tudo o tempo todo, né, sem viés, tentando eliminar o viés, sem se apaixonar por tese nenhuma, mas olhando todas as empresas longas, todas as empresas short, os concorrentes, o fornecedor, o funcionário, assim... Entrando em contato. Bom, numa tese short teve uma que a gente tinha que a gente falou, cara, tô achando que, de novo, as empresas não necessariamente são 100% sinceras, principalmente quando a situação tá piorando. e a gente teve alguns sinais que a situação tava piorando e a gente tava falando com o concorrente e quando você ia falar com a empresa, a empresa não, não, esse problema já passou, a gente já reconheceu, não tem mais problema. E, cara, a gente achou estranho isso, né, e que o macro não fazia aparecer isso, o concorrente falava não fazia aparecer, aí essa empresa como tava piorando a situação, ela começou a cortar a gente. E aí a gente começou a tentar a contactar pessoas que estavam saindo da empresa, né, e a gente conseguiu algumas. De novo, eu tô fazendo esse trabalho de data science analógico. E aí a gente falou com pessoas que tinham saído, o cara falou, cara, não, tá uma bagunça, os caras tão batendo cabeça, óbvio que você tem que tirar também um pouco do viés do cara que foi cortado, o greve a gente tava magoado. Mas a gente falou com mais de uma pessoa sobre isso. A gente falou, cara, tá vendo, nossa tese. Então, o que você falou, o seguinte, pensa que tem pessoas como a gente que tá fazendo esse trabalho minucioso o tempo todo. Cara, você tem um monte de pessoa física na bolsa que ouviu uma recomendação uma vez e tá lá e tá stuck, tá lá e a ação caiu e ele fica lá, ele não tá checando mais. Porque teve um influencer que falou pra ele, né, e tem vários casos aí e o influencer falou uma vez, deixou quieto, depois ele fala de outra empresa e depois ele fala que não tá nem aí. E daí você tem um monte de investidores às vezes que são estrangeiros que fazem essa checagem a cada três meses porque o cara só vem no resultado trimestral, porque o cara tá olhando um monte de geografias. Você tem uns caras que são longones com esse horizonte de cinco anos, quatro anos, que não tem nenhum problema, mas assim, é um outro perfil. Então, nesse ponto, se você acha que o mercado tá incerto, né, que eu falo assim, que o mar tá revolto, porque eu comparo o mercado com o oceano, né, o oceano, pô, ele é todo conectado. Se der um tsunami no hemisfério norte, essa onda chega aqui, né, se der um maremoto, né, chega aqui, se der qualquer coisa, chega aqui, né, a gente, por acaso, nomeia os oceanos de forma distinta, mas é um corpo de água que se conecta. Então, o mercado é assim. Se o mar, cara, você não sabe pra onde vai, pra onde o vento tá soprando, é melhor, em vez de você pegar a sua canoa e ir pro oceano, você confiar em quem faz isso, que tem uma tripulação experiente, que tá olhando tudo, e daí a gente tá com radar meteorológico, tá vendo a maré, tá vendo o vento, aí o vento começou a soprar, a gente, pra um outro lado, a gente isso, uma vela diferente, vai pro outro lado, depois volta, porque a gente tá olhando isso o tempo todo, né, eu acho que isso é um pouco como o que você falou, cara, é melhor confiar em quem você acha que navega melhor, né, esse oceano e esse mercado, e acho que daí o que a gente tá tentando comprovar, que a gente colocou na carta, eu convido todo mundo a ler a carta da Norte, né, do segundo ano, que é isso, a gente, como é que foi o ano passado? O ano passado, a Bolsa, no primeiro trimestre, subiu quase 15%, aí no segundo trimestre, caiu 20%, então ela fechou o primeiro semestre caindo 6%, porque ela subiu acho que 14,5%, aí no terceiro trimestre, putz, tava caindo no início de julho lá, foi o low do ano, foi em meados de julho, foi 96 mil pontos, aí ela deu uma guinada, e subiu acho que uns 12% no terceiro trimestre, e no último trimestre ela ficou meio zerada, ou caindo um pouquinho, porque daí ela tava indo bem com a eleição, aí ela caiu ali em novembro e dezembro, ou seja, é isso, é um... Pacífico ou seno nada, né? Hã? Pacífico ou nada? Nada. Então, você não tá numa lagoa abrigada, né, você não tá numa lagoa abrigada, e até você ver, recentemente, fundos que eram de renda fixa, que eram mais tranquilos, também foram afetados por a questão de crédito aí, recente, pegou bastante. Então, efetivamente, eu acho que nessa hora, em vez de você, pá, vou pegar minha canoa e vou embora nesse mar, né, eu não acho que, por exemplo, qual o cenário desse ano, né, vamos pensar pra frente, vai ser tranquilo, tá tudo certo, a gente já sabe o que vai acontecer, vai dar certo, o primeiro, esse ano vai fazer, assim, tem um monte de incertezas, e que eu acho que, efetivamente, não é também que vai ser ruim, pode ser que seja bom, você tem várias coisas, assim, melhores lá fora, de China crescendo, Estados Unidos vai parar de cortar, de subjuros, aí no segundo trimestre, provavelmente, vai ter mais, umas três altas agora, provavelmente, pode ser que um pouco mais, mas eu diria que é isso, e, pô, se o Brasil aqui acertar, acabou o seu fiscal, conseguir emplacar uma reforma, nesse primeiro momento, início de ano, conseguir se estruturar disso, você vai ter esse cenário, vai corroborar esse cenário de corte de juros, e pode ser muito bom para o mercado, então, você tem uma possibilidade aí, positiva para o mercado, mas até para o segundo semestre, se essas coisas forem se encaixando, mas você tem que ir checando sempre, acho que, de novo, a humildade faz com que, putz, se isso acontecer, é bom, agora, se acontecer uma outra coisa, é ruim, então, você tem que manobrar, eu não sei, falar, com certeza, daqui a um ano, a bolsa está 110 mil pontos, 109 mil pontos, a bolsa vai estar 130, e depois vai para 150, não sei, não dá para saber, e o cara fala, não, eu comprei essa ação agora, 20 reais, essa ação vai para 40, que é multagem, cara, não dá, porque quando o cara comprou, essas ações que queram 50%, 60%, 70%, o que ele achava? Que ia andar mais, e o negócio caiu 50%, então, eu só acho assim, nessa parte, de procurar entender, como é que, acho que é muito legal o podcast, para tentar explicar a cabeça, como é que a gente olha as coisas, a gente tem um time grande de gestão, tem 14 pessoas na gestão, todo o setor tem duas pessoas olhando, pessoas já fazem isso, há bastante tempo, e a gente tem essa filosofia, que é pragmática, que é dinâmica, que não, se você pensar assim, é humilde, e olha, cara, o que está acontecendo, e olha muito o que acontece na margem, olha muito o valuation, o tempo todo, mas o valuation, se você usasse só o valuation, você não precisava de um gestor, ou a gestora não precisava nem ter, você só pegava, o Excelzão, não, tabela, não, você pega, a gente, de novo, opera em vários bancos, em várias corretoras, você pega uma tabela de valuation, do mercado inteiro, de todo mundo, exatamente, compila, fala, vou comprar esse cara aqui, que está mais barato, vou vender o que está mais caro, no valuation, não precisava nem ter time de análise, só que daí, por lógica, se todo mundo fizesse isso, o negócio nunca ficava barato, e nunca ficava caro, todo mundo trade-down no mesmo valuation, se você falasse, pô, 10 vezes o lucro, é barato, 20 vezes o lucro é caro, e o correto é 15, pô, você bate 11 vezes o lucro, você compra, aí não bate 11 vezes o lucro, aí você compra 12 vezes o lucro, 13 vezes o lucro, até a hora que você fala, cara, ano 14 eu não compro, então eu ficava trade-down entre 13,5, e, sei lá, 16,5, ia ficar sempre ali, se o valuation fosse o fator decisivo, na verdade, o fator decisivo é você perceber que aquele negócio está melhorando, que aquela empresa está ganhando share, ela está sendo melhor que a concorrência, que a competição, ou o macro está ajudando, e, pô, o produto que ela produz aumentou a demanda, seja, pô, produz minério de ferro, a Vale, pô, aumentou a demanda, porque o macro, porque a China, não sei o que lá, tal, etc, ou faz, tem comodidade agrícola, ou tem o que seja, né, a demanda aumentou, e ela vai ser beneficiada junto com os outros, etc, então você fala, cara. Ô, Gustavo, e, para, para fechamento aqui, hoje, como que vocês estão dentro da estrutura mais short, mais long, como que vocês estão vendo hoje o mercado? Não, a gente está sempre, a gente, como é um fundo long bias, né, então a gente está sempre net long, né, o nosso net long está abaixo do que a gente considera o médio lá, que seria o 65 a 70, está um pouco abaixo, está mais na casa aí dos seus 55 a 60, e a gente tem setores que são mais, a gente está evitando coisa que é muito high vol, ou mais, ou, 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 que é high bet, transitir assim, que depende da economia crescer muito, porque a gente está vendo a economia aqui no Brasil, ainda um pouco mais difícil, e, pô, essa questão de crédito, né, que aconteceu com o evento, né, em decorrência até do evento americano, a gente está vendo outras empresas, entrando com o problema, faz com que o mercado de crédito também trave um pouco, né, ou então encareça, e, pô, a gente está aí efetivamente com a taxa de juros muito alta, acho que essa taxa faz sentido que ela caia no segundo semestre, depende dessas condições fiscais estarem mais claras, né, mas se o cara está se financiando a CDI mais 4, é complicado, entendeu? Então efetivamente a gente está um pouco mais cauteloso em Brasil, e está nessas empresas que a gente considera mais resilientes, que dependem menos de crédito, e daí tem casos de empresas que estão com valuation, que estão precificando, a parte do valuation é importante, até no long e no short, que às vezes o valuation está precificando um cenário muito ruim para a empresa, e a gente acha que não vai ser, o caso, por exemplo, de Banco do Brasil, que o pessoal tem uma preocupação grande em relação à interferência potencial do governo Lula, e eu acho que o Banco do Brasil, vamos lá, todo o management novo são funcionários de carreira, o governo tem, vamos lá, ele é um controlador do Banco do Brasil, mas não tem 100% de capital, ele tem 100% de capital da Caixa e do BNDES, se ele quiser usar de forma anticíclica os bancos para dar mais crédito, ele tem esses veículos para usar, então eu acho que, e o valuation do Banco do Brasil está na época assim, subiu recentemente, mas o resultado está muito bom do Banco do Brasil, e ele tem menos exposição a crédito corporativo, não tinha exposição na questão de americanas em relação aos outros bancos, que foram mais impactados, você vê como é que foi o ROI do Banco, como é que foi o desempenho, ele tem uma parcela muito grande, ligada à agricultura, ao agro, e ele está num valuation na época da Dilma Rousseff, quando estava muito amassado, então, é um artigo que a gente tem, que a gente gosta bastante, assim como vários outros que eu comentei aqui, a gente tem Arezzo, a gente tem Vale, a gente tem Itaú, a gente tem Sabesp, a gente tem Ipera, a gente tem Intelbras, mas assim, a gente tem um perfil, está mais cauteloso de, putz, cara, a gente reconhece que, um juro aonde está, e vamos olhar os desdobramentos, que não é claro que as empresas, não acho que o resultado, o primeiro tri das empresas vai ser super bom, com essa economia ainda, não está com essa cara, entendeu? Então, a gente está monitorando muito, como é que as empresas estão indo, e a gente fala, tanto com as empresas que a gente está comprando, com as empresas que a gente está vendendo, como é que está indo na margem, o que está acontecendo, não tem um cenário, que eu diria que é assim, de se preocupar, que vai dar, vai dar uma desgraça, vai ser um negócio muito ruim, não tem isso, mas é um cenário de cautela, você fala assim, pô, não tenho essa pressa, de comprar, aquele negócio de, pô, subir de elevador, não vejo o mercado subindo de elevador, acho que tem que acontecer esses eventos, para a gente aumentar a posição comprada, e pô, a hora que a gente conseguir identificar isso, a gente vai aumentar, acho que eu estou assim, nessa posição que é mais cautelosa, mas com o viés de aumentar, caso esses eventos aconteçam, eu tenha mais convicção de que eles vão acontecer, e daí a gente atua rapidamente nisso, mas enquanto não acontecer, não tem desespero, esse é o ponto. Perfeito, e Gustavo, como o pessoal encontra vocês, redes sociais, você é ativo nas redes, tem, tem, a gente tem, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, a Norte, está sempre colocando lá, a gente colocou, acabou de soltar, nossa segunda carta anual, as lâminas mensais, também a gente divulga sempre nisso, tem no site, no site da Norte, norteasset.com.br, está lá todos os materiais também, tem todas as lâminas mensais, dos fundos, tem todas as vezes que a gente aparece na mídia, que tem comentários, que a gente é mencionado, a gente, ano passado, a gente saiu bastante que a gente foi o fundo, o Norte Lombares, foi o fundo mais rentável, da categoria no ano, a gente subiu 28%, no mercado que subiu aí um pouco menos de 5%, e foi aquilo que eu falei, que a gente conseguiu performar, por exemplo, no primeiro trimestre, o mercado subiu 14%, a gente também subiu 14%, no segundo trimestre, que o mercado caiu 20%, e daí no primeiro semestre, então ele caiu 6%, a gente caiu 5%, entendeu? Porque a gente segurou, a gente percebeu que o mercado estava piorando, a gente fez mais short, reduziu long, comprou mais red, então a gente, acho que esse é o propósito também, de ter um long bias, para usar esses graus de liberdade, para se defender, aí quando subiu acho que 11%, no terceiro trimestre, a gente percebeu que ia melhorar, quando a gente começou a tomar mais risco, a gente subiu 14%, então a gente subiu bem, a gente subiu mais que a bolsa, e daí no quarto trimestre, acho que o mercado ficou meio de lado, caiu um pouquinho, a gente subiu um pouquinho, então a gente, por isso que a gente chegou nos 28% de rentabilidade, e olha que a gente fez várias besteiras durante o ano, errou em stock picking, acontece, a gente acertou bastante algumas coisas, errou em outras, é importante sempre acertar mais do que errar, e aprender com os erros, mas acho que uma coisa que a gente se desenvolveu, e a gente melhorou em relação a 2021, é essa questão de captar esses sinais mais rápido, e ajustar mais rápido, então, a gente perceber, pô, vai vir um arcabouço fiscal mesmo, não sei o que lá, tal, pô, o Lula está parando de, teve uma calmaria, negócio dele com o Banco Central, com sei lá o que, etc, tal, e as coisas começaram a se alinhar, eu acho que tem aí uma possibilidade do mercado andar, sim, a gente está esperando esses sinais mais claros, a gente obviamente está olhando o mercado lá fora, também, o mercado lá fora teve uma andada importante, e a gente está preocupado com a questão de inflação lá fora, que ainda está, e a atividade está muito resiliente, então, acho que o mercado de devaluation lá fora, não está atrativo, a gente gosta de algumas coisas, a gente não gosta de outras, então, a gente, mas eu acho que é um cenário que, assim, você tem, pode desenhar um cenário positivo, principalmente para o segundo semestre, mas, vamos ver, se vão ser humildes, vão aguardar. Muito bom, Gustavo, queria agradecer aí, por nos receber aí na sua casa, obrigado aí, pelo bate-papo, muito bom, poxa, pela primeira vez, a gente se aprofundou nesse tema de short, que é muito complexo, e eu sei que vocês, vocês fazem muito bem isso, e mais uma vez aí, agradecer por toda a hospitalidade aí, viu? Que isso, que isso, gente, vocês estão sempre convidados, sempre quiserem marcar uma outra conversa mais para frente, quiserem me cobrar por alguma coisa que eu falei aqui, fiquem à vontade, é um prazer recebê-los. Boa, obrigado, e você que está nos vendo, ou nos ouvindo aqui, qualquer dúvida, crítica, sugestão, mande para a gente no retornocast, arroba maisretorno.com, muito obrigado pessoal, até a próxima. e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma